Salve, salve, sexta pra chegar, estúdio Cajuru, projeto palco livre, salve Snelli Kik, salve Coema Desse jeito, comunhão mesmo, de coração pra coração, tá ligado? Vamos chegar desse veitão assim, ó Algo em comum está no meio de nós Uma cintoria de sentimentos que não nos deixa sós Modo de pensar, modo de agir, faz sentir várias ligações União de pensamentos, emoções, conecto completo Cada qual que você dá esse reflexo, nos fecha e peça proteção Pra mim e pros irmãos, pra todo esse mundo Telegrafia, mensagem, transpareça sua visão Cole bem quem quer o bem, juntos podemos nos vir além Sacramento sagrado, significado majestal Prontamos pra colher a base espiritual Eu quero o bem pra mim e também quero pra você Eu quero o bem de todos pra poder fortalecer Unidos, podendo ver se a luta concreta, direta e apenas brecha Você enxerga o caminho a seguir, mano, veja aí Absorvo o que te agrega, o que te faz evoluir O elo da alma, corpo inventer E livre a mente que inventer Acende o fogo da alma, liberta o corpo da jaula O elo da alma, corpo inventer Acende o fogo da alma, liberta o corpo da jaula Aquele que acredita no laço, respeita e aceita pro bem maior Busca o sonho, querendo esse irmão do lado Entender, toma aqui pra abastecer E todo amanhecer, buscar, porque ainda respira Dá vontade de lutar, para o mundo melhorar A união vai prosperar, fazer, acreditar naqueles Já pode ser, é bem que floresceu Estão emitindo o amor, nós que rega Mas ele que se fruta, traduz e emite ao clã de gêneros Vivemos com a rima que aquece o coração E o pesando, faz por os sentimentos que carregamos no peito Respeito, direito conquistado, permitindo Respeito, mariar, no raciocínio linear Completa, o objetivo contemplado Completa, o objetivo contemplado O elo da alma, corpo inventer Que livre a mente que inventer Acende o fogo da alma, liberta o corpo da jaula O elo da alma, corpo inventer O elo da alma, corpo inventer Acende o fogo da alma, liberta o corpo da jaula Todos os pontos de energias canalizados Gilaço os dados, compasso, faço, refaço Viro um chumaço, os traço, só de pedaço Repasso, interpesso, passando os dados Traçados, prevestindo a alma, energia correta Que nos conecta com o universo Praticamente que é submerso O universo, o que acarreta O universo dos honestos, dispensa o inverso E meus poderes, o acordo de nossa críticas Onda, sombra da harmonica União da existência, posta em musicas Pravas poéticas, autodidáticas Em comunhão, em grenades, trabalhando Só devido a proporção Ligados em uma só via Isso nos guia, como meus guias Adquirindo sabedoria Muita paz e harmonia Muita paz e harmonia O elo da alma, corpo inventer Alibe a mente que inventer Acende o fogo da alma, liberta o corpo da jaula O elo da alma, corpo inventer Alibe a mente que inventer Acende o fogo da alma, liberta o corpo da jaula Comunhão, modo de pensar, agir, sentir, identificação Ação é feito de comungar com participação Desolver alguma coisa em união Ligação, união Os crevaremos nessa passagem São a lembrança dos irmãos Então, não Siga baseando-se no senso crítico Cada caminhada tem o seu saber empírico Escolhas erradas podem causar uma bala ou sismicou Nas ideias Conselho de mão verdadeiro Age como a epopeia Pum, pum, pum Sintonizando atos, formando uma alcanceia E eu queria que um dia Chegasse ao fim essa utopia Em que vivemos Quem demasia Trapaça a média E o bom senso Mas não deixe café de seu tempo Pois tudo na vida Tem o seu tempo Antes de julgar seja um exemplo Meu irmão Me for no chame Me, naquela toca Eu tenho de dor Te acompanho da dor Sangue sua Sintonia ao compor Como um cuidado ao simpor Ao receber E tá tudo errado Seu respeito não prevalecer Aí, malocas, vamos crescer Cultivar a vida sem se engrandecer Em cima de ninguém Faz muito mais além Que cor, crema Vou agir pelo ego Até partir do ponto Onde você se encontra cego Não, repartir o pão Em meia comunhão Manter a essência nessa união E admirar a beleza Da nossa natureza E também A pureza dos irmãos Irmãs Manhãs Lindas e lindas Seres de luz Por vocês, compus Com a mente em campos Ligada aos cantos Segui nesse Arranjo, carrego Minha cruz Que eu sofri o inverno Meu oposto a contra gosto Incluindo na alcateia Eu me mantenho nesse posto Desbravando horizontes Num barquinho de papel Sinto na própria pele Todo junto de um réu Mas juntando todas as peças De um teatro elaborado Eu afirmo na presença Desse elenco pré-montado Sintonia na dança Arritmando esta dança União, perseverança Somente amor, aliança Toda a pureza da criança Que hoje em dia já cresceu Mas aos olhos de uma mãe O passarinho ainda sou eu Que trilha seu rumo Visando o fume E voos tão altos Que atraem abutres Pra planos tão baixos Que trazem churume Meus passos eu traço Buscando a luz Uma faca sem goma E percura meu eu Retiro, respiro Não sou mais ateu Acredito na força Dos money de Deus Acredito na força Dos money de Deus É desse jeito, tá ligado? Porque é isso que vai permanecer Até o resto da sua vida, irmão Tudo nosso Satisfação total Que a Júlia ao vivo É a licença pra chegar Atenção, atenção Atenção, atenção O papo é reto Não gostou de me cara Do jeito que eu digo Aba desculpa Esculpa Meus trancos Rabisco que chora Fortalece a alma Nada mais do que justo Pelo meus estudos Por Demonstro real Valor Meu temor Na pele do cordeiro A máscara vai cair Pelas pistas de subitada Quebrada Guerreiro puro Buscando Esforço de crescita Na sina Meu mundo vai virar Ruína Só pra sua alegria Liga a nós Se for pra somar Bem-vindo será Bem-vindo será Verso que verso Engatilho no peito Expresso com a alma Agurmento com a mente Visando o futuro Vivendo o presente Tiram a bala Defendo no peito Mato vivido Protegido com o tempo Tinta que expressa Despejo no muro Lati todo o cão Apenas um voto O Zezinho não curtiu E ligou para os porco Não basta só viver Esquecer de enaltecer O equilíbrio e descer Para mim e pra você Acredite no calçado Longa caminhada Traje é a vidraça Que estilhaça na sua cara Ronto para a brisa Tira a carapuça Contrata várias putas Com seu jaco de camuça Tenta disfarçar Temos um esconder Vida de burguês Eu só quero pra você Vê em um olhar distante Um relance de motivação Na superfície Já disse meu amor Pra ter conquistado Não basta ser um mero sonhador Sem força de vontade Sabe a você Saber o que é certo Se transmitir a verdade Acendo um cigarro Penso um relato Tentam derrubar Mas damos conta do recado O sul tá escasso Mas não podemos ficar Com alto o time baixo Tá fácil não Mas não vamos nos deixar levar Somos muito mais Do que tentam nos transformar Coragem no mensagem Salva garra Nos suspiros mentais Me diga Me explica Me dê uma resposta Ficar esperando nessa fila Tá prejudicando as minhas costas São mais de 70 anos E tarra mesmo a bosta 200 milhões de brasileiros Nada que mude essa jota Cadê o emprego? Cadê a responsa? Tá forte Dias mil e tantos Passaram tantos anos E o mundo continua em branco Esse abraço não precisa do FB Nosso crime é musical E vocês não pegam a gente Nem os seus treinados da gente Nem os seus reinados da gente A arte do despertar Vem com se expressar Embarco nesses peças Só pra contemplar Escrever uma canção Transcrever a emoção Entender a solidão E sair locomoção Esse é o olhar da alma Preso na jaula Se prove o carcereiro, motivos que valem a aula Saia, sinta a sensação de humano, consegui, eu vi Ela é tão linda, com a mais bela bola de energia Além do que, além do chakra, se é pro bem que as portas se há Se há, se há, se há, se há, se há Manual, manual ao redor, folha na cem, folha na beira escrita Papel em branco, caneta agita pra tinta pegar Prospectando o que anotar, contexto um texto do que é de melhor Nos dá de um índice do que falará O que será que será? O que não tem censura nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá Que contam os poetas mais delirantes Que juram os profetas embriagados Em todos os sentidos Eu vou buscar o melhor para o meu ser Não vou deixar O meu sonho esmorecer Eu não vou deixar Eu não vou falhar Eu não vou deixar Não ver Eu vou Buscar o melhor para o meu ser Vou sim Não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou falhar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Não Pense sempre em frente Evoluo o consciente Semeio e pó semente Expõe o que cê sente Pois saiba que tem gente Que se espelhe em sua vertente Não se preocupe Descute seu cu Ocupe sua mente Ocupe seu espaço E não menospreze quem gosta Ao seu lado os pés Pois eles têm somado Preze por virtudes Preze pela sua vida progrida E saiba que a sua história já está escrita Sobrecarregue Recarregue 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 Eu vou Buscar o melhor para o meu ser Não vou deixar Eu não vou deixar o meu sonho esmorecer Eu não vou deixar, eu não vou falhar Eu não vou deixar, não Eu vou buscar o melhor para o meu ser Vou sim Não vou deixar o meu sonho esmorecer Eu não vou deixar, eu não vou falhar É desse jeito, irmão Não deixe seus sonhos esmorecer, tá ligado? Porque é o que vai te fortalecer no dia a dia Tudo nosso, tudo nosso Mano Júlio, satisfação total Censa para chegar Cajuru ao vivo Mano café, mano meio quilo Tudo nosso Salve Coema, salve Julião Obrigado pelo espaço, gratidão mesmo Mandando um pouquinho da nossa mensagem, um pouquinho da comunhão É desse jeito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau